Fala galerinha do YouTube Mais uma vez aqui um vídeo mostrando pra vocês aí O meu poço E mostrando pra vocês aqui uma tilapinha Não sei se vai dar pra ver Extremamente machucada pessoal Pô douradinha ó Vou até mostrar aqui como é que é Deixa o filho filmar ela lá Douradinha andou arrancando um pedaço dela pessoal E tenta filmar aqui o dourado Pra vocês virem Com a água tá clara hoje Se o peixe tá incluídinho do lado ali Vou tá filmar o dourado aqui ó Cartinha lá Olourar Cascatinha que eu fiz aqui pessoal Bem top Pouquinho de água pra dar o oxigênio O peixe tá tudo destruído aqui A canta ali ó Vou despertar isso aqui agora A água tá bastante clara mesmo Olha o cascudão aí ó Eita que bom A carpa laranja A carpa laranja Uma tilapa San Peter misturada Com a Nilo Tem o Patinga Tambacu A tilapinha tá ali ó Colocaram a sua tilapinha Bastante querida Ali ó Cascurada A fruta Um fiolcinho ali ó Que se deu pra ver Ó Ah Prata lá pra fêmea Prata A superfala aqui E tem pra lá E Então eu tô um pouco rouco Tempo meio atrapalhado Pouco E é isso aí Mais um pouquinho aí Do vídeo Vou mostrar pra vocês aí Como é que está a água desse poço aqui Limpa Não fica caro Fazer um poço assim Só da casa Não fica caro Fica um poço até bonito Fica cascatinha Jardinzinho aqui Plantou o pezinho de couve Jardinzinho aqui Jardinzinho aqui Estou indo na barriga Então olha aí Pretinha St. Peter A ferminha Tantinha O macho Tambacu Tamba curto Agora olha essa aqui Olha aqui A mãe da menina A mãe A mãe A mãe Vamos lá. Ah, pessoal, e falando, aqui também tem umas curimbas que eu pus. Tem... Seis curimbas pequenininhas. Acho que não vai dar pra filmar elas. Porque elas estão misturadas meio que esses lambarim aí, ó. Tem seis curimbinhas aqui pra... Pra ajudar um pouquinho de comer também esse lodo que fica no fundo. Porque elas gostam muito. Ó, duas feminhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, duas feminhas de lá, ó. Ó, a diferença do tamanho, ó. Deixa eu entrar lá, ó. O pontinho da parede, ó. Voltando com o vídeo aqui, pessoal. Olha só quem apareceu aí. Levou o tombinho, hein? Né, meu filho? Já caiu, já machucou o rosto. Eu queria dar um mergulho no chão. Criança desse tamanho aqui. É. Conha, não tem que gravar de vir, não. É. Ó, e... Eu comendo esse jundiaco. São Peter e o jundiaco. É isso aí. Mais um vídeo aí pro canal. Não deixe de se inscrever. Deixe seu like aí, se você gostou do vídeo. Até mais um pouquinho do... Do vídeo. Um pouquinho. Que a gente tenta fazer aqui. Tá, pessoal? Um abraço pra todos aí. Que Deus abençoe. Opa! Opa!